Bom dia, você vai acompanhar agora com exclusividade o assunto que está repercutindo não só a cidade, mas como o estado. O fato ocorreu na cidadezinha lá no interior da Bahia, conhecido como Jaguacuara. E quem trará mais informações para você é a nossa repórter, Judite Vilas Boas. Bom dia, Willia, bom dia, cara Telespec. Tudo bem com vocês? É isso mesmo, Willia. O fato ocorreu com um morador de uma cidadezinha lá no interior da Bahia, conhecido como Jaguacuara. Segundo este morador, ele resolveu ajudar uma pessoa com o intuito de receber essa ajuda de volta no sábado da mesma semana. E depois de ter passado dois meses e meio, ele resolveu cobrar e aí foi aonde que o RTT começou. Depois de ter utilizado sua rede social para cobrar o indivíduo, O morador desta cidade recebeu diversas mensagens dizendo que era sem precisão as postagens depois de ter passado dois meses e meio de uma dívida que era para ser pago na mesma semana. É coisa, viu, Willia? Quando você vê que você já viu de tudo, do nada, essa cidadezinha lá no interior da Bahia surpreende. É com você, Willia. É, Judite, a coisa fica complicada, viu? Porque você empresta, ajuda e ainda sai como ruim quando você vai cobrar o que é seu por direito e ainda sem juros. É complicado, viu? Mas o Jornal Nacional de hoje fica por aqui. Lembrando que tudo isso teve o oferecimento hoje das pizzas Cone e da nossa amiga Ed. O funcionamento é de sexta a domingo, das 19h às 22h. Fique agora com a usurpadora... Ah, não, usurpadora na SBT. Fique agora com temperatura máxima.